Alô DJ Alô DJ Isso é o mirro e teclado pra você curtir Se pode balançar, eu disse pode balançar E essa nossa, meu patrão, pode copiar Pode copiar Alô DJ Vai até no chão, mãozinha na cabeça Se mexe na cintura, me mexe toca toca Vem no seu paredão, mas vai em Paranão Vai em Paranão No suíto do homem é que eu sou pressão Vai em Paranão, vai em Paranão No suíto do homem é que eu sou pressão Se mexe na cintura, me desce toca 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 e vai até no chão, mãozinha na cabeça Se mexe na cintura, me mexe toca toca Vem no paredão Pode copiar Que vem dançando Dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Isso é o mirro e teclado pra você curtir Chega mulherada, vem curtir O som do moleque Essa pisada é boa, é bom demais Pra você dançar Chega mulherada, vem curtir O som do moleque Essa pisada é boa, é bom demais Pra você dançar Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Pode copiar E chega a mulherada, vem curtir O som do moleque Essa pisada é boa, é bom demais Pra você dançar E chega a mulherada, vem curtir O som do moleque Essa pisada é boa, é bom demais Pra você dançar Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Que vem dançando, dançando, dançando E na pegada do moleque Essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Os grupos do WhatsApp, tá todo mundo falando Que vai ser diferente só o que tão comentando A galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter farra na chacra, todo mundo convidado Regulei o paredão, já comprei a bebida Mandei a piscina e convidei as meninas Essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Isso é o Mido Seclado, pra você curtir Os grupos do WhatsApp, tá todo mundo falando Que vai ser diferente só o que tão comentando A galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter farra na chacra, todo mundo convidado Já regulei o paredão, já comprei a bebida Mandei a piscina e convidei as meninas São a selecionada, a maçota que existe Até pro paniqueto já mandei E o convidado disse essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou E vai rolar a farra na chacra do meu avô Isso é o Mido Seclado, pra você curtir É paredão ligado, é caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá, 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 estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Se pode balançar, eu disse se pode balançar É paredão ligado, é caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Isso é o milhão de teclado pra você curtir Hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a ter ver só como é que é Preparei a bebida, é pra roder inteiro Almeida chegou com o caminhão do vaqueiro A festa começou, não vende hoje pá As mina tão dançando em cima da minha jaguar O dono tá no mar, filmando um desmantelho A queima ou toca a langa pra mim é feita de dinheiro E hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear Se pode balançar, eu disse se pode balançar Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja só como é que é Preparei a bebida, é pra roder inteiro Almeida chegou com o caminhão do vaqueiro A festa começou, não vende hoje pá As mina tão dançando em cima da minha jaguar O dono tá no mar, filmando um desmantelho A queima ou toca a langa pra mim é feita de dinheiro E hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda O varedão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já tinha esquina a água Cavalo bom pra mulherada passear Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu num recreio Sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você me dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuas Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixava no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico, anônimo Romântico, anônimo Romântico, anônimo Sanduíche amassado Lembra daquele garoto, anônimo Romântico, anônimo Romântico, anônimo Romântico, anônimo Romântico, anônimo Romântico, anônimo Isso é o Mido Especlado pra você curtir Bora beber E vamos, 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 vamos agora Bora beber Pode balançar E a mulherada Bora beber Pode balançar É pra que barubá Nem para a partilheira Seca a ladreladeira Olha o piseiro no salão É pra que barubá Nem para a partilheira Seca a ladreladeira Olha o piseiro no salão A mulherada beba Dança com o copo na mão E o meu CD Pra pipocar no paredão A mulherada beba Dança com o copo na mão E a mulherada A pipoca no paredão Bora beber Vamos, vamos, vamos agora Bora beber Vamos, vamos, vamos agora Bora beber Vamos, 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 vamos agora Bora beber Vamos, vamos, vamos agora Bora beber Vamos, vamos, vamos agora, bora beber Vamos, vamos, vamos agora, bora beber Vamos, vamos, vamos agora Isso é o Me Desfregulado pra você curtir Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens lamba, 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 lamba aqui Vários homens bomba, 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 bomba ali Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Foi tudo que eu sempre quis, para me ficar contente Os manão tão tipo bomba e as mina mamam granada Vai taca, 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 eu disse taca, 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 taca E vai num taca, 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 os manão tão tipo bomba e as mina mamam granada Vai num taca, 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 eu disse taca, 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 taca Os manão tão tipo bomba e as mina mamam granada Vai não taca, não taca, não taca, não taca, não taca, não taca Isso é o amigo secuado pra você curtir Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba ali Fujo, tô pesadão, carregando vários pentes Foi tudo que eu sempre quis para me ficar contento Os manão tão tipo bomba e as minas bombam granada Vai taca, 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 eu disse taca, 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 e vai no taca, 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 taca Os manão tão tipo bomba e as minas bombam granada Vai taca, vai taca, vai taca, 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 eu disse taca, 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 vai no taca, 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 taca Os manão tão tipo bomba e as minas bombam granada Já começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você Já é quase madrugada, ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor E aqui nada deu certo, acho que levei o zero O loco, tô quem falou Cajueiro não dá, coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá, coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou no chão Eu sem você não dá não Já começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você Já é quase madrugada, ainda não peguei nada Só pensando em te ver Só pensando em te ver Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor E aqui nada deu certo, acho que levei o zero O loco, tô quem falou Cajueiro não dá, coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou no chão Eu sem você não dá não Quando ela chega na balada o iPhone sai do bolso Dançando e vai clicando Então me preste Quando ela chega na balada o iPhone sai do bolso Dançando e vai clicando Então me preste Pode balançar, eu disse pode balançar Isso é o meu de teclado pra você curtir Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada E torta a mente demais Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada E torta a mente demais Ela vai chegando, ela vai clicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai clicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada o iPhone sai do bolso Dançando e vai clicando Então me preste Quando ela chega na balada o iPhone sai do bolso Dançando e vai clicando Então me preste Quando ela chega na balada o iPhone sai do bolso Dançando e vai clicando E toma em flecha quando ela chega na balada do iPhone e sai do bolso Você me vai quicando e toma em flecha Pode balançar, eu disse pode balançar Quando ela chega na balada do iPhone e sai do bolso Você me vai quicando e toma em flecha Quando ela chega na balada do iPhone e sai do bolso Você me vai quicando e toma em flecha Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada E totalmente demais Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada E totalmente demais Ela vai chegando, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Você nem vai quicando E toma o flash quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Dançando e vai quicando, então me flecha Chegando a balada o iPhone vai de um bolso Dançando e vai quicando, então me flecha Nela chegando a balada o iPhone vai de um bolso Dançando e vai quicando, então me flecha Isso é o Midos Teclado pra você curtir Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site que é pra nós se acessar Cair na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site que é pra nós se acessar Cair na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu carangos ao voto de madrugada Mas se você quiser, eu dou uma chicotada E se você gostar, eu dou uma lapada Eu disse vai, vai, vou te dar uma lapadinha E pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Isso é o Midos Teclado pra você curtir Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site que é pra nós se acessar Cair na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site que é pra nós se acessar Cair na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu carangos ao voto de madrugada Mas se você quiser, eu dou uma chicotada E se você gostar, eu dou uma lapada Eu disse vai, vai, vou te dar uma lapadinha E pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha E pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Isso é o Midos Teclado pra você curtir Pode balançar, eu disse pode balançar O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Isso é o Midos Teclado pra você curtir Chega na disputa, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal O minuto na cela, o meu cavalo sai E chama na panhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo é show papai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo é show papai Eu disse pode balançar Chega na disputa, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal O minuto na cela, o meu cavalo sai E chama na panhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo é show papai Eita, cavalo é show papai O meu cavalo é show Isso é o Midos Teclado pra você curtir Se pode balançar, eu disse pode balançar E essa nossa, meu patrão Pode copiar Quando eu fecho os meus olhos Eu só penso em ti Você não sai da minha cabeça Não tenho pra onde fugir Meu coração bateu mais forte Quando estou ao seu lado Me encantei por você E fiquei apaixonado É por você que eu choro É por você que eu chamo Com essas palavras Quero dizer que te amo Então vem me amar É com você que eu quero ficar Então vem me amar É com você que eu quero casar Então vem me amar É com você que eu quero casar Quando eu fecho os meus olhos Eu só penso em ti Você não sai da minha cabeça Não tem pra onde fugir Meu coração bateu mais forte Quando estou ao seu lado Me encantei por você E fiquei apaixonado É por você que eu choro É por você que eu chamo Com essas palavras Quero dizer que te amo É por você que eu choro É por você que eu chamo Com essas palavras Quero dizer que te amo Então vem me amar É com você que eu quero casar Então vem me amar É com você que eu quero casar Então vem me amar É com você que eu quero ficar Então vem me amar É com você que eu quero casar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto